A Polícia Federal investiga irregularidades no pagamento de aposentadoria ao presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna. De acordo com a denúncia, ele se afastou por deficiência visual, mas três anos depois voltou a trabalhar normalmente e teria continuado a receber aposentadoria. A suspeita de que havia algo errado surgiu com o vazamento deste ofício do INSS encaminhado à Câmara Municipal pedindo esclarecimentos sobre as atividades de Rui Machado a partir de 2006, ano em que ele deixou a função de chefe de gabinete da presidência e passou a receber aposentadoria por invalidez por causa de problemas na visão. Na sessão desta quarta-feira, o vereador assinou normalmente um requerimento de apreciação das contas da Prefeitura de Itabuna. Tivemos acesso a este laudo emitido por uma clínica particular da cidade. O documento de 2005 diz que o atual presidente da Câmara tem cegueira irreversível causada por uma retinopatia diabética. A assinatura é do médico e também vereador Gerson Nascimento, que não quis falar sobre o diagnóstico. Rui Machado nega que houve fraude. Tem uma perda total de uma visão, uma cegueira parcial do olho esquerdo. Parcial, porque só tem um 40% detectado pela perícia do INSS. Mas o vereador também vai ter que explicar por que continuou recebendo a aposentadoria depois de assumir o cargo em 2009. Este extrato retirado no sistema da Previdência Social mostra que Rui Machado sacou o benefício até janeiro de 2010. Ao todo, foram mais de 30 mil reais no período. O senhor recebeu esse benefício? Negativo. O INSS informou que não pode falar sobre o assunto. A denúncia foi encaminhada à Procuradoria da República, que já pediu a abertura de inquérito para apurar o caso. A Polícia Federal tem 30 dias para concluir as investigações. Obrigado. 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 Obrigado.